na presença do Senhor. Nenhum homem, nenhuma mulher vai ser levantado de um dia para a noite sem que antes Deus marque a vida dela em lugares, aleluia, que vêm às vezes trazer trauma ou às vezes trazer até vitória na vida dela. E Gideão não foi diferente. Quando eu olho para o contexto que eu li, aleluia, a palavra do Senhor nos ensina coisas grandiosas, irmãos. Coisas que nós iremos meditar nessa noite. Quando eu percebo nesse contexto o chamado da vida de Gideão, eu vejo que Gideão teve lugares que marcou a sua vida e o seu ministério. E se você quer ser um homem, uma mulher escolhida por Deus para fazer uma obra gloriosa nessa terra, saiba que este lugar que você está passando na tua vida. Se é de romance ou não, se é de tristeza ou não, é o lugar que Deus vai ensinar você a conhecer a uma mulher de fé. Aleluia. Meus amados, quando eu olho para o versículo de número 11, a Bíblia nos descreve que Gideão estava malhando o trigo no lagar. E o primeiro lugar que marcou a vida de Gideão é o lagar. Aleluia. Todo crente tem um lagar na sua vida. Todo crente tem um lagar no seu ministério e em alguma área da sua vida. Mas para que você venha a entender essa palavra, os lugares que você tem passado e os que você vai passar nessa noite comigo, irmão, é necessário a gente retroceder no tempo. É necessário a gente retroceder um pouco na história para entendermos melhor. Estamos diante de um contexto que se desenrola três décadas depois da morte do líder chamado Barraque e da profetisa chamada Débora. É uma época em que o povo de Israel colocava a sua fé no Deus Altíssimo perante o sino da liderança de Barraque e da liderança da profetisa Débora. Enquanto eles estavam vivos, enquanto Barraque e Débora estavam vivos, eles adoravam a Deus, eles serviam a Deus. Mas passou a vida daquelas pessoas, bastou eles falecerem e o povo de Israel começou a esmurecer a fé. O povo de Israel começou a abandonar a Deus e o povo de Israel começou a se apostatar, foi se afastando da presença do Senhor. E esse afastamento durou mais ou menos uns 30 anos, durou mais ou menos de 30 a 40 anos. E aquele período, irmãos, foi o período que deixou o coração do Deus Todo-Poderoso, do Deus que tirou aquele povo ali da escravidão do Egito, um coração triste, um coração magoado, porque Deus estava sendo abandonado pela nação que Ele havia tirado da escravidão. E aí, meus amados irmãos, Deus entregou, como diz o versículo 1 do capítulo 6, o povo de Israel, nas mãos de um inimigo feroz, nas mãos de um povo conhecido como os Midianitas, na mão de um povo que adorava Baal. E esses homens, eles eram tão ruins, os Midianitas eram tão ruins que eles se juntaram com uma tribo chamada os Amarequitas e eles pegavam os seus bois, os seus camelos, eles pegaram as suas ovelhas, pegaram todos os animais que eles tinham e largavam pelas reiras das terras de Israel e largavam os camelos, largavam os bois pelas terras e aqueles animais iriam comer no pasto que pertencia aos bois dos israelitas. Eles comiam os pastos que pertenciam as ovelhas dos israelitas. E durante anos, durante sete anos, todos os anos, bastava a colheta crescer que os Amarequitas e os Midianitas, conforme está escrito no versículo 4 do capítulo 6, eles subiam para Israel e lançavam os seus camelos e lançavam os seus bois e lançavam, aleluia, as suas ovelhas nos pastos de Israel. E como se não bastassem e punha-lhes um peso tão grande em tributos e também roubava as ovelhas, roubava os bois, roubava o chumento de todos os israelitas e deixavam eles sem nada. E a fome imperou em Israel durante sete anos por causa do pecado dele. E já não aguentando mais, as Escrituras nos mencionam que depois de sete anos de miséria, sete anos plantando para outro comer, sete anos, irmão, vivendo de pobreza, eles começaram a aclamar a Deus, eles levantaram sua boca para o céu e começaram a pedir ajuda para Deus. Mas Deus estava lá em cima, sentado no seu trono, cansado da apostasia de Israel, cansado de ver um povo que uma hora servia a Deus, mas quando estava na benção, se afastava de Deus, quando estava vivendo de fortuna, se afastava de Deus. Aí, meus amados, quando eles pensaram que Deus iria enviar um juiz em primeiro lugar para tirar, aleluia, eles das mãos dos midianitas e dos amalequitas, Deus levantou um profeta. E o profeta chegou neante daquele povo e disse assim, sabe por que vocês estão sofrendo hoje? Sabe por que vocês estão debaixo do jugo dos amalequitas e dos midianitas? A culpa é de você, como disse Jeremias no capítulo 3 de Lamentações e versículo de número 39, de que se queixa, pois, o homem vivente que enche-se, pois, os seus próprios pecados. Eles estavam se reichando por causa do pecado deles, por causa da apostasia dele, por causa que eles trocaram Deus vivo pelo Deus Baal. A estátua de Baal era uma estátua de homem e eles colocaram uma estátua de Baal em cada lugar de Israel, em cada tribo de Israel e abandonaram Deus de Israel. Agora o profeta diz, vocês estão na prova porque vocês procuraram essa prova, vocês cavaram essa cova e muito crente está-se hoje. Outrora ele servia a Deus, outrora ela servia a Deus, outrora ele buscava, ele orava, mas passou o Deus abrindo uma porta, passou, para ele ganhar um salário acima de dois mil reais, ele abandonou, ela abandonou a Deus e aí meu querido Satanás, Baal foi armando uma situação para entrar no casamento dela, para entrar na família, muitos reais, até mesmo o Evangelho estão sendo assolados pelo mitianida da pedofilia. É, mas nessa noite você é bem-aventurado e bem-aventurado, porque você veio no lugar certo, você veio na casa de oração e Deus tem uma palavra ao seu coração, meu querido. Aí, o povo ficou triste, porque eles achavam que Deus iria levantar o líder, mas Deus estava preparando a hora certa e o momento certo. Aquela hora não era a hora de Deus levantar o líder, aquela hora não era a hora de Deus levantar o libertador, a hora era a hora de eles ouvir o porquê eles estavam passando por aquela situação. Se você quer vitória, meu irmão, primeiro você tem que ouvir a palavra de Deus, primeiro você tem que ter um conselho de Deus, porque o meu Deus não dá vitória para ninguém, se que antes ele ensine aquela pessoa a como administrar a sua vitória, a como administrar a sua bênção. E se nessa noite você precisa de uma mudança de cativeio, se nessa noite, ainda que você esteja num lugar que você não gosta, ainda que você está num lugar que não foi você que entrou, o Tiago armou uma situação para te colgar, eu vim nessa noite com a autoridade do Evangelho e do nome de Jesus Cristo profetizar que o meu Jesus vai mudar o seu cativeiro, ele vai te tirar desse cativeiro, vai te colocar num lugar de glória, e vai te colocar num lugar de destaque, e vai mostrar para o teu adversário que confia, com o Filho de Deus ninguém brinca, porque quando Deus se coloca de pé até o diabo tem que obedecer, e se você acredita que Deus nessa noite pode me dar o teu cativeiro, a pessoa pode me dar o teu cativeiro, e agora ele brinca, e vai fazer um milagre. Sete anos, vendo um inimigo invadindo as terras, e roubando tudo o que eles tinham, eles ficaram na pobreza, eles ficaram na angústia, só que Deus ele é misericordioso, ao mesmo tempo que Deus falou na cara deles, o porquê eles estavam passando ali, sem que eles soubessem, Deus enviou um anjo numa terra chamada Ofra, ali na tribo de Manassés, próximo ao rio Jordão, havia um carvalho muito grande, ali em Ofra, que pertencia a um homem que estava adorando Baal, chamado Joás, e esse homem tinha um filho, mas esse filho não havia sido prostrado, diante de Baal, aquele filho não adorava Baal, mas embora ele tinha um sentimento, que a Baal tinha colocado dentro do seu coração, mas antes de Deus levantar ele como um juiz, antes de Deus levantar ele como um homem de Deus, Deus precisava tirar aquele altar do seu coração, Deus precisava tirar aquele altar do seu coração,